Fiquei sabendo que caro tem que pagar Quem roubou o meu sabia Fiquei sabendo que caro tem que pagar Quem roubou o meu sabia Fiquei sabendo que caro tem que pagar Quem roubou o meu sabia Filipe, tá vendo? Vem, quero, bebe lá Quem viria, tá vendo? Vem, quero, bebe lá Com a levinha na ponta Foi meu amor Filipe, ó, vou Vem, quero, bebe lá Filipe, tá vendo? Vem, quero, bebe lá Vem, quero, mora pra terra Que saudade, querida Vem, quero, bebe lá 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 Eu bebeu lendo da cima, mas meu amor foi ao fundo Precisa voltar a saber a vida na boca do mundo Você não pensou, não pensou, não pensou, não pensou Quem roubou meu saber, ninguém sabe no que quero, ninguém sabe Eu vou cantar uma música aqui pra vocês Foi minha mãe quem fez Maria, oh Maria, onde é que eu vou lá? Oh Maria, onde é que eu vou lá? Maria, oh Maria, onde é que eu vou lá? Oh Maria, onde é que eu vou lá? Eu vou cantar uma música pra vocês Mas a mãe está doente e o papai não me chamar Oh Maria, oh Maria, onde é que eu vou lá? Oh Maria, oh Maria, onde é que eu vou lá? Eu vou cantar uma música pra vocês Mas a mãe é papai, a mãe está doente e o papai não me chamar Oh Maria, oh Maria, onde é que eu vou lá? Maria, oh Maria, onde é que eu vou lá? Oh Maria, oh Maria, onde é que eu vou lá? Oh Maria, 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 oh Arrasta! Arrasta! Kiko! Bola, boy! Olha a Chiquinha, canta! Canta! Minha mãezinha me fala comigo Falava a dona Chiquinha Esse menino bateu um dedo Corria pra me bater Se ela correr Ela me dava Para, menino, para! Se não vai apanhar Para, menino, para! Se não vai apanhar Com a nada eu não parava Eu continuava pra sempre a correr O sol parecia a brasa Eu chego a mim em casa O anoitecer O sol parecia a brasa Eu chego a mim em casa Se não vai apanhar Eu não parava Se não vai apanhar Se não vai apanhar Se não vai apanhar Para, menino, para! Se não vai apanhar 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 Obrigado.